O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama, ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da Salvação. Glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, vamos começar esta humilha por este Evangelho que escutamos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, também vimos que nesta palavra de Jesus é afirmado que guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. E mais para o final, a respeito do Espírito Santo, mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, começamos por esta afirmação. Quem guarda a palavra se torna morada de Deus, se torna morada da trindade, segundo esta afirmação que escutamos da boca de Jesus, no Evangelho de João, que estamos escutando nesta liturgia, desta segunda-feira em que celebramos a memória de Santa Catarina de Sena. Vamos fazer morada. Então, isso significa que cada um de nós, a partir da experiência de escutar a palavra de Deus e de guardar a palavra de Deus, de procurar vivenciá-la e aplicá-la em nossa vida, nós nos tornamos aquilo que no mundo judaico se chama de Shekinah, que se traduz por morada, mas porque é também morada de Deus, é local de manifestação da glória de Deus. Todos nós, porque Deus habita em nós, a partir da nossa abertura, para guardarmos a palavra, nos tornamos local de manifestação de Deus para aqueles que se aproximam de nós. A condição que guardemos a palavra, que caminhemos na verdade, que caminhemos nos ensinamentos do Senhor, porque quem guarda, quem escuta a palavra, não consegue fazer outra coisa a não ser segui-la, porque ali é a revelação da verdade, ali é a verdade que nos revela, que nos mostra a nós mesmos, então nós olhamos como que num espelho, porque nós somos criados imagem e semelhança de Deus, e todas as vezes que nós nos aproximamos da palavra de Deus com um coração sincero, nós nos enxergamos e nos vemos ali, porque é a forma como Deus quer nos moldar, porque é a forma como Deus quer nos conduzir, e Ele nos faz morada, segundo a palavra que nós escutamos hoje. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Então também devemos refletir e nos perguntarmos como está a nossa capacidade de corresponder ao amor de Deus. No evangelho de ontem, do domingo, a palavra que sobressaía era a palavra permanência, permanecer em Deus, porque Deus permanece conosco, Deus permanece comigo, e porque tem essa permanência de Deus em mim, eu também quero permanecer nele, como resposta de amor, como resposta de quem quer dar passos ali, ainda que lentos, como resposta de quem quer subir degrau por degrau, então se ontem a palavra foi permanecer em Deus, porque Ele permanece em nós, agora parece que se aprofunda ainda mais. Deus permanece em nós, mas como uma habitação, como uma morada, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, porque onde está o Pai, está o Filho e o Espírito, onde está o Filho, está o Pai e o Espírito, e onde está o Espírito, também está o Pai e o Filho. Então é conjunto, então é por isso que Jesus diz esta palavra que nós escutamos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada, faremos nele a nossa habitação, faremos nele a nossa chequená, com essa definição que eu disse para vocês, que é conhecida, que é uma palavra hebraica, significa presença ou morada, e denota a presença de Deus em um lugar, um lugar físico, talvez em santuário, lembra que o povo de Deus, como caminhava, tinha ali no deserto, estava presente no deserto, onde estava o povo, reunido, ali estava a morada de Deus, para protegê-los de alguma forma, seja no sol durante o dia, protegendo com uma nuvem, seja durante a noite, iluminando de alguma forma, seja dando alimentação, providenciando a alimentação, tudo aquilo ali era reflexo de que Deus estava no meio deles. Então, irmãos, Deus permanece conosco, é o ensinamento que nós colhemos nessa primeira parte desta homenia. Ele faz morada em nós, nós somos o local onde Deus habita, e porque somos o local onde Deus habita, devemos manifestá-lo aos outros, manifestá-lo ao mundo e àqueles que se aproximam de nós. E uma outra realidade, quando se falou do Espírito Santo, o Defensor, o Paráclito, que vos recordará tudo o que eu vos tenho dito, do Espírito, sempre além de recordar tudo aquilo que foi anunciado por Cristo, mas também ele convence o mundo a respeito de três realidades. O Espírito Santo convence o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Pecado aqui no sentido da incredulidade a Cristo, rejeição ao projeto de salvação que é oferecido ali por Deus em todo momento. Então, pecado da incredulidade, pecado de negar Cristo, deixá-lo de lado. É o pecado com o qual está se referindo São João nesse texto. E justiça. A justiça refere-se à obra redentora de Cristo, à obediência, poderíamos colocar aqui a palavra santidade, à obediência, à perfeita vontade do Pai e também justiça como a vitória de Cristo sobre o pecado. Cristo venceu o pecado. Então, colocar no coração essa realidade é permanecer na justiça. E sobre o juízo, convence o mundo porque o príncipe deste mundo já foi derrotado. O juízo está relacionado a esta derrota de Satanás e o triunfo futuro de Cristo no fim dos tempos. Tudo isso é o Espírito Santo quem vai nos recordando, então, continuamente. Não é uma recordação de um momento só, mas durante a nossa caminhada espiritual, durante o nosso itinerário espiritual, que não é estático, que não é parado, é movimento sempre. Então, neste movimento em que nós andamos para a frente, em que nós subimos para o alto, neste movimento, Deus está conosco e o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos recorda, o Espírito Santo nos movimenta, o Espírito Santo trabalha em nosso coração. E assim, eu quero recordar também brevemente o que vimos na primeira leitura, ali nós vimos que aquele povo que viu Barnabé e Paulo, eles tinham uma mentalidade, que era a mentalidade da mitologia. Então, tem a mitologia grega e aqui a mentalidade da mitologia romana. E eles fizeram essa grande confusão, confundindo Barnabé e Paulo, querendo oferecer sacrifícios, achando que eles eram deuses ali dessas mitologias. Mas, a conversa de Barnabé e Paulo com eles é a partir daquilo que eles conheciam. Então, se eles achavam que os senhores do mundo, o Criador que ordenava a natureza, o trovão, que era Júpiter e o mensageiro dos deuses ali, que era Mercúrio ou na grega Zeus e Hermes, eles, a partir daquilo que eles tinham em mente no diálogo ali com Paulo e Barnabé, ainda neste momento eles não usam as escrituras, mas eles preparam o coração daquele povo para as escrituras. eles começam a falar a partir dos elementos que eles tinham em mente também, que eles conseguiam compreender. Ah, esse cuidado com os astros, com o céu e a terra. Não, foi o Senhor, o Deus vivo quem criou tudo isso. Não são esses deuses que aqui eles chamam de inúteis que criaram todas essas realidades, mas foi o Deus vivo. Então, eles começam a preparar o coração desse povo de Listra, nessa região da Licaônia, para o acolhimento da palavra divina, mas ainda não era o momento de lançar a palavra, era o momento de preparar o coração. E como nós estávamos falando disso de preparar o coração para receber Deus, eu encerro com Santa Catarina de Sena, porque cada um de nós é chamado a unir-se aos sentimentos do coração de Cristo para amar a Deus e ao próximo da mesma forma que Cristo ama, isso Santa Catarina viveu na própria vida, até tem uma experiência espiritual de troca de coração, que o Cristo deseja o coração de Santa Catarina e depois ao recolher espiritualmente o coração de Santa Catarina, ele coloca o coração dele no coração dela, para que ela ame com os sentimentos de Cristo, esse é o simbolismo, e para que ela ame a Deus também como o próprio Cristo ama. Peçamos esta graça a Deus neste dia que celebramos a memória de Santa Catarina de Sena. Senhor Deus, nós no final desta humilha pedimos que a Tua graça nos movimente, que a Tua graça nos ensine nos ensine que o Senhor permanece conosco em todos os momentos, o Senhor faz morada em nós, e ali onde o Senhor faz morada acontece a transformação, ali onde o Senhor faz morada acontece, Senhor, a restauração, nós somos restaurados pela força da Tua presença em nós. A Tua presença em nós é manifestação da graça, a Tua presença em nós é impulso para a caminhada, para a perseverança, para que degrau por degrau não percamos a esperança. nos ajude, Senhor, a nos mantermos neste itinerário de crescimento, de escuta e de busca de comunhão contigo. Peço, Senhor, a Tua bênção sobre todos os filhos, todas as filhas que escutam essa Tua palavra com o desejo profundo de guardá-la. Aquele que me ama guarda a minha palavra e porque guarda a minha palavra eu, o Pai, eu e o Pai, ali permanecemos, ali permanece o Espírito. Permaneça conosco, Senhor, para que sejamos restaurados, permaneça conosco, Senhor, para que sejamos sempre conduzidos e vivamos segundo a Sua vontade. Tchau. 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 Tchau.